Hoje eu vou curtir um baile Geral sabe onde tem mandela eu tô Não importa em que comunidade Cê é baile de favela O L.D. convocou Não importa em que comunidade Cê é baile de favela O G.G. que convocou Na baile da cidade É o seu Só resenha Baile, baile do seu Quando ela fumava fora Que também senta Os amigos do seu Um que tá portando 40 Os amigos da boca Que tá portando 40 Quando ela fumava fora Que também senta Que também senta Uma pra fora Que também senta Tá, 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 tá Que também senta Ela fumava fora, que tá bem certa Os amigos do céu, que tá botando 40 Os amigos da puta, que tá botando 40 Agora tô tranquilo, tá tudo de ponta, tudo de sócio Fica de minha estança, tá fechado, tá ligado? Hoje eu vou curtir um baile, geral sabe onde tem mandela eu tô Não importa em que comunidade, se é baile de favela, o L.D. convocou Não importa em que comunidade, se é baile de favela, o G.D. convocou É na baile da cidade, é o céu, só resenha Baile, baile do céu Quando ela fumava fora, que tá bem certa Quando ela fumava fora, que tá bem certa Os amigos do céu, que tá botando 40 Os amigos da puta, que tá botando 40 Quando ela fumava fora, que tá bem certa Que tá, 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 que tá Legendas por TIAGO ANDERSON